Dando sequência à nossa videoaula sobre assédio moral, vamos falar agora sobre as diversas formas pelas quais o assédio moral se manifesta. Ele pode se manifestar de diferentes maneiras, com uma única característica em todas elas, que é a perversidade. No filme Os Miseráveis, recentemente refilmado, há três anos, 2012, a personagem Cossette foi assediada sexualmente à vista de todas as suas colegas na tecelagem de Jean Valjean. Bem, o assédio era claro, a intenção dele era clara, ostensiva, os convites eram rejeitados e a pressão era evidente. Mas as colegas entendiam que aquilo era normal, que a culpa era da própria Cossette, que deve ter dado algum motivo e que devia aceitar os convites dele para não sobrar nada para elas. Essa é a primeira perversidade, talvez a maior delas, quando a vítima do assédio moral é considerada culpada pelo que está ocorrendo com ela, quando os seus próprios colegas entendem que ela é que é responsável por aquilo. Cossette resistiu, Cossette foi demitida e o contramestre. Será que ele satisfez com isso ou ia procurar uma nova vítima? Será que aquelas colegas que culpabilizaram o Cossette, que estavam indiretamente apoiando o assédio moral que ela sofria não serão vítimas desse contramestre? E assim também nas outras formas. O trabalhador que é chamado de vagabundo, por exemplo, porque chegou atrasado, porque ficou doente, porque não quis fazer hora extra, porque não quis voltar no sábado para fazer uma jornada extraordinária. O trabalhador que é colocado de castigo, porque não cumpriu a meta ou porque cometeu uma indisciplina. O trabalhador que é ofendido pelo gerente ou pelo chefe, porque não completou as vendas, o nível de vendas que estava fixado para ele. O trabalhador que não cede às ordens que ele considera arbitrárias e por isso é chamado de todos os nomes e é castigado. Também sofre a mesma coisa que a Cossette sofreu, o silêncio a omissão e a cumplicidade dos seus colegas para com o assediador. É como se no mundo do trabalho, no mundo do trabalho, o chefe tivesse o poder supremo e os trabalhadores tivessem que obedecer pura e simplesmente. Essa humilhação e esse constrangimento, que são perversos por si só, eles contagiam o ambiente de trabalho e a perversidade inconsciente dos colegas acaba transformando isso numa situação ainda mais grave, amplificando esse assédio moral e fazendo com que eles que estão assistindo sejam também as vítimas. Atualmente a gente encontra algumas formas de organização de trabalho em que o assédio é uma ferramenta diária, cotidiana, a mais utilizada. Quando numa empresa a direção da companhia percebe que um chefe, um gerente, um diretor está praticando um assédio moral e não faz nada para resolver esse problema, ela passa a ser cúmplice desse assédio. O assédio passa a ser organizacional. Até porque na maioria das vezes os chefes cometem o assédio moral no sentido de disciplinar, de dobrar a resistência do trabalhador e obrigar que eles trabalhem mais, que eles trabalhem melhor, que eles tenham mais produtividade. Assim eles se colocam também como aliados da empresa e a empresa, garantindo essa impunidade, acaba formalizando, oficializando o assédio como ferramenta de gestão. Mais recentemente e mais explicitamente nas fábricas, no processo produtivo industrial, surgiu um novo tipo de trabalho em que o assédio é uma ferramenta organizacional. É quando os trabalhadores têm uma meta a cumprir e essa meta é coletiva. Cada equipe de trabalhadores tem uma meta a cumprir e se essa meta coletiva não for alcançada, todos são penalizados. Aquele trabalhador que não consegue trabalhar, que não tem o mesmo ritmo, que fica doente, que falta, que chega atrasado, ele passa a ser fiscalizado, vigiado, assediado pelos demais colegas. É um assédio moral horizontal, criado pela empresa, para fazer com que os trabalhadores deixem de trabalhar em colaboração, passem a trabalhar em competição e cada um passa a ser vigia do outro, passa a ser fiscal do outro, fazendo o papel do chefe e o papel da empresa. Nesse caso, a perversidade é levada à última consequência, porque não há mais coleguismo, não há mais companheirismo. Os trabalhadores que têm a qualidade de serem uma coletividade com os mesmos interesses, passam a ter interesses contraditórios dentro da fábrica. É o que a gente chama de assédio moral organizacional. Ele se dá também nos bancos. Quando uma agência bancária é estabelecida para ela uma meta de venda de seguro, de venda de investimento, enfim, essa meta, se ela for cumprida, os bancários passam, daquela agência, passam a ganhar um salário a mais, alguma coisa a mais no salário no fim do mês. Mas se a meta não for cumprida por um dos trabalhadores, todos os demais acabam sendo penalizados, ou não recebendo aquela vantagem a mais, embora a meta chegue perto da morte, se chegue perto da meta. Essa situação nos bancários é a mais clara de todas, porque as metas são fixadas, como em todo lugar, mas nos bancos principalmente, de uma forma a possibilitar o aumento dos lucros, mediante o aumento da produção, sem qualquer participação dos trabalhadores na formulação dessa meta, sem qualquer participação sequer dos gerentes para verificar a produção mensal, ou a capacidade da comunidade de aceitar aqueles produtos, a capacidade do mercado de absorver aqueles produtos. Há um caso, por exemplo, de um gerente, que por não ter cumprido a meta de vender um cartão de crédito por mês, acabou sendo deslocado para o andar de cima da agência, onde não havia nada, só a cadeira e a mesa dele, e ele trabalhava ali seis horas por dia, não fazia absolutamente nada. O problema é que essa agência se localizava numa cidade do interior do estado de São Paulo, no meio da Mata Atlântica, e não tinha população para absorver um cartão por mês, quanto mais um cartão por dia. Situações assim se repetem em diversos setores, bancários, indústria, comércio, serviços, em todas as situações. E as empresas acabam assimilando essa ferramenta na medida em que a imposição pura e simples do chefe acaba fazendo com que o trabalhador não vista mais a camisa da empresa, a produtividade caia. Ao invés de resolver o problema buscando uma construção de uma nova relação interpessoal, a empresa abusa da mesma ferramenta que fez com que o trabalhador perdesse a motivação, o assédio moral. Portanto, diversas formas podem acontecer, individuais ou coletivas, e de diversas direções. Trabalhadores contra trabalhadores, chefes contra trabalhadores. O assédio moral pode se dar com a motivação do trabalho em si, da qualidade do trabalho, ou da assiduidade, da frequência do trabalho, ou do cumprimento das metas, ou dos interesses específicos, individuais, daquele chefe, como por exemplo, no assédio sexual. O importante disso é que seja qual for a forma, seja qual for a maneira, seja qual for a motivação, seja qual for a intensidade, não é apenas um trabalhador a vítima, e sim todos eles. Inclusive aqueles que entendem que a vítima é cúmplice do seu agressor. Na próxima videoaula nós abordaremos a atuação do Ministério Público e o entendimento jurisprudencial.